Fala, trombonistas! Sejam muito bem-vindos! Esse é o primeiro Masterclass de Trombone do Festival Online da Orquestra Sinfônica da USP, o USP Fest, uma iniciativa que a gente teve agora, nesse período de pandemia, e que tem sido um grande sucesso, um enorme número de inscritos. Eu acho que é um projeto muito bonito, que está nascendo e que talvez venha para ficar e é algo muito legal. Então vamos lá! A partir de agora a gente começa a nossa Masterclass. Eu vou pedir para vocês deixarem os seus microfones mutados. A gente vai falar um pouco... Nós temos duas horas de Masterclass. Essa primeira hora a gente vai falar um pouco sobre fundamentos, bases, coisas que muitas pessoas já me ouvem falar, mas que aqui a gente vai ter um pouco mais de tempo para esplanar um pouco mais e dividir com vocês talvez coisas que a gente acaba fazendo e muitas vezes não consegue explicar. Hoje eu vou tentar fazer isso, tá? E aí, depois dessa primeira hora, a gente tem os alunos que irão tocar. Talvez antes disso, né? A gente vai vendo como é que vai ser o tempo e a gente vai poder dar uma orientação online. E aí, no final, a gente abre o chat para perguntas, tá? Ou a gente vai dividir isso em duas partes. Na primeira parte, a gente vai fazer essa questão de um pouco de fundamentos, aí a gente abre para perguntas, depois a gente encerra, faz as aulas, tá? Meia hora cada um no final para a gente concluir essa Masterclass, tá bom? Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme poder fazer esse trabalho com a Orquestra Sinfônica da USP, que é uma orquestra que eu já toco há muitos anos, né? Há quase 20 anos. E, enfim, aí esse momento fez com que a gente criasse coisas novas e estamos aqui com esse novo formato de festival. Então, vamos lá. Quero falar um pouco com vocês a respeito de fundamentos, né? O que são os fundamentos? Fundamentos nada mais é do que aquela rotina básica diária de estudos. É uma parte do seu estudo que você faz diariamente para criar aí um condicionamento para que você possa, a cada dia, ir evoluindo, né? Porque nessa profissão, principalmente no instrumento de bocal, né? A gente precisa de condicionamento físico mesmo, né? Você precisa condicionar a sua embocadura para poder ter resistência, para poder conseguir ir aumentando gradativamente a sua extensão, tanto para cima, né? Para tocar mais agudo, quanto para baixo, para tocar mais grave. Então, é uma parte que, às vezes, para muitas pessoas, acaba sendo um pouco chato, né? Você tem que fazer a mesma coisa todo dia, mas é essa parte que vai ajudar você a evoluir, né? Eu sempre falo que tem um lema comigo mesmo, né? Que é paciência, persistência e continuidade. Então, assim, você tem que ter paciência para entender que as coisas não mudam no dia para a noite, né? Nessa profissão, você vai construindo aos poucos. Persistência, que é aquela coisa de toda vez que vem aquele desânimo, né? Você entender que faz parte, né? É de a pouco, né? Pouco a pouco que você vai construindo, tentar não desanimar e deixar de lado. E a continuidade, que, para mim, é o segredo de tudo, né? Você, ao longo dos anos, quanto mais você faz de maneira correta, mais resultado você tem, né? Efetivamente. Então, eu costumo dizer que tocar um instrumento de bocal, às vezes, é um pouco frustrante, porque você, às vezes, estuda um ano, depois você para 15 dias, um mês, quando você volta para o instrumento, as coisas não estão do jeito que você parou, né? Mas eu acredito que é exatamente por isso que a gente está nessa profissão, porque a gente tem essa vontade de ficar nos desafiando diariamente para poder evoluir. Então, é muito importante ter isso em mente, né? Essas três palavrinhas aí, como um mantra mesmo, né? Que é paciência, persistência e continuidade. Ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Que a gente parou quase todas as nossas atividades, então, é importante a gente entender essa trilogia aí para poder seguir tendo resultados, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar, então, no assunto dos fundamentos. Eu estruturo toda essa história de fundamentos de uma maneira que ela seja gradativa, como se fosse uma pirâmide mesmo, né? Onde você coloca o que é fundamental embaixo, que vai dar sustentação para tudo, depois você vai acrescentando as coisas, né? Sempre pensando que nos fundamentos, principalmente nos fundamentos, você nunca deve deixar de estudar uma coisa em função de outra, tá? Então, por que eu falo isso? Porque é muito comum, e eu já fiz isso, já cometi esse erro, você parar de fazer uma série de coisas para trabalhar uma coisa só. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu queria acertar a minha articulação. e o Emerson está aqui que ele não me deixa mentir. Eu cheguei... Eu lembro de uma manhã que eu cheguei para o Emerson e falei assim, cara, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e só vou estudar articulação. E eu acho que eu fiz isso por uns 15 dias. Eu só fazia isso, né? Fazia um aquecimento e estudava articulação. O que aconteceu? Melhorou a minha articulação? Melhorou. Mas todas as outras coisas tiveram ali uma perda significante. Então, flexibilidade não estava acontecendo direito, sonoridade não estava rolando, enfim, uma série de outras coisas que são essenciais para que a gente possa manter a questão das bases em dia, elas começaram a perder qualidade. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, é a gente entender que você precisa sempre somar as coisas e nunca subtrair. Às vezes, falar, meu agudo não está legal, então vou estudar só agudo. Quando você faz isso, você começa a fazer o processo ao contrário da pirâmide. Então, ao invés de você ter uma base muito sólida para sustentar a evolução que você vem colocando, você tira a base, elimina a base e começa a trabalhar as coisas de cima. E, fatalmente, se você não tem uma base, você vai ter uma perda aí de qualidade nos seus resultados. Então, eu aprendi, na pele mesmo, fazendo, que você precisa ter essa noção para que você consiga, além de tudo que você precisa fazer diariamente para manter essa estrutura, que é o que te dá suporte para que você possa evoluir nas coisas que não estão legais. Então, o que eu faço? na minha cabeça funciona assim, eu estudo a minha base, cubro tudo aquilo que necessita de estudo diário, aí, depois disso, eu vou trabalhar aquilo que eu acho que está mais deficiente. mas eu nunca deixo de fazer as outras coisas. E aí, eu vou dosando isso com uma quantidade de porcentagem mesmo. Então, vamos supor, fiz a minha base legal, aí a minha articulação não está bacana, aí eu vou dedicar, sei lá, 20, 30 minutos para estudos de articulação. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer as outras coisas. Ah, eu vou fazer flexibilidade, eu vou pegar um método, eu vou pegar uma peça. Enfim, por quê? Porque a gente trabalha o tempo todo com ganhos e perdas. Isso é muito importante, tá? Por que isso acontece? Porque, às vezes, para quem já é profissional, por exemplo, você está numa rotina de orquestra. E, às vezes, você trabalha em mais de um lugar, dá aula, trabalha numa outra orquestra e o seu dia fica pautado em você ter que render em todos esses lugares. E aí, quem mora numa cidade como São Paulo, por exemplo, quando está em plena atividade, a gente tem muito problema de movimentação, né? O trânsito, tal, aí a gente acaba perdendo muito tempo. Aí, quando você chega no lugar, você já tem que sair trabalhando, tem que sair tocando. E você precisa render, né? Porque, afinal de contas, o contratante, ele contrata pela qualidade que você tem. Então, às vezes, você acaba ali deixando de estudar coisas essenciais. por isso é importante você ter em mente que a construção de uma rotina sólida de fundamentos é o que vai manter você com o mesmo nível de qualidade de quando você entrou nos lugares para trabalhar, tá? Aí, como é que você faz isso? Bom, vou explicar como eu faço, tá? Isso realmente é muito individual e muito pessoal. Se o ensaio da orquestra começa às oito e meia da manhã, eu procuro chegar às sete horas, sete e vinte. Porque é nessa uma hora ou uma hora e meia que eu vou fazer a minha rotina de base, né? Rotina de base, isso também é muito importante. Não é estudo de método, não é estudo de peça, tá? Rotina de base é aquele alongamento, aquele exercício básico que você faz para poder ativar todas as partes que você precisa para poder tocar, tá? Então, assim, eu uso esse tempo, né? Eu acordo mais cedo, chego mais cedo na orquestra. Claro que não é todo dia que dá para fazer isso, né? Às vezes a gente acaba pegando um trânsito, chegando em cima, mas na maioria das vezes eu tento fazer isso para poder fazer essa base. Quando eu sento na orquestra, isso na minha cabeça, tá? Ali eu não estou mais estudando trombone, eu estou trabalhando, tá? Então, na minha cabeça é muito dividido isso. O estudo é uma coisa, o trabalho é outra, tá? Então, quando eu estudo, eu estou crescendo, evoluindo. Quando eu estou trabalhando, eu estou apresentando o resultado do meu estudo, tá? Estão conseguindo entender? Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu toco o dia inteiro e estou estudando. Não, não acontece assim, tá? Estudar é uma coisa, trabalhar é outra. Então, muitas vezes, eu passo o dia todo trabalhando ou tenho ensaio de uma orquestra, depois tenho que dar aula. E aí, se eu não fizer essa base, no início do meu dia, eu não vou conseguir fazer mais, né? Às vezes, tem uma janela de um aluno que falta, você vai lá e faz, mas não é a mesma concentração, não é a mesma energia, né? Porque na minha cabeça, quando você se concentra para estudar, você foca e canaliza toda a sua energia para que aquele estudo tenha um rendimento, né? Então, já fica a dica quando você for fazer esse tipo de estudo, é um lugar tranquilo, onde você possa fazer as suas coisas com calma, né? Sem pressão de tempo e horário para que isso possa fluir. E aí, na minha cabeça, funciona assim. Então, eu separo isso. O estudo é o estudo e o trabalho é o trabalho. Então, o estudo me prepara para que eu possa dar o resultado na hora do trabalho, tá? Isso... Por que eu penso assim? Porque me ajuda muito, né? Eu não me cobro tanto. Por exemplo, quando eu tenho que tocar na orquestra, eu não fico me cobrando nesse dia se eu já estudei. Porque nessa hora é um horário que eu preciso só apresentar o resultado do meu estudo. Então, eu chego lá, faço o meu trabalho. Eu me cobro em casa na hora que eu tenho que estudar. Porque se eu não faço isso, acontece o efeito contrário. Se eu não estudo em casa, fatalmente, eu não vou conseguir render no meu trabalho. É assim que funciona nesse universo de instrumento de bocal. É estudar diariamente para que você possa render legal no seu trabalho. É importante falar isso, porque às vezes a gente confunde. Ah, eu sou trombonista. Ah, então tudo que eu estou fazendo, ah, estou fazendo música, estou curtindo. Não, não é isso. A partir do momento que você está trabalhando, tem alguém que te contratou que está te remunerando por isso, então ele está esperando o resultado. É sério. Não é algo assim, ah, vou lá e tal, porque às vezes a gente está num clima, eu já passei por isso, às vezes a gente vem das bandas marciais, ou toca numa banda de alguma agrupação sinfônica de alguma cidade, e não tem remuneração. Você faz ali porque você está aprendendo, e o que é muito legal, os projetos sociais. Mas é quando você arruma um trabalho, a pessoa precisa que você, ela te contratou para você render. Então aí é a hora de você mostrar o resultado do seu estudo. quando você não estuda, você não consegue render. E aí começam a acontecer os problemas, que são muito evidentes. Isso na nossa profissão também é delicado, porque é muito evidente. Se você deixa de estudar diariamente, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é o seu som começa a mudar, a sua afinação começa a mudar, a sua articulação começa a mudar. É muito evidente. não é algo sutil, é muito evidente. Da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. Quando você está estudando diariamente, você começa a ver resultados positivos diariamente. O seu som começa a mudar para melhor, a sua articulação começa a mudar para melhor, a sua afinação começa a mudar para melhor. Então é muito importante a gente ter essa relação com o estudo. E aí a partir do momento que você fala assim, eu vou parar talvez duas semanas, eu vou ficar tranquilo duas semanas, eu não vou estudar. Legal, você pode fazer isso, mas é importante você ter a consciência de que você vai perder rendimento. Quando você voltar a estudar, você tem que voltar com a cabeça de ok, parei duas semanas, agora vou voltar a estudar para tentar voltar ao rendimento que eu estava. E aí quando você chega no rendimento que você estava, quando você parou, é a partir desse ponto que você vai continuar evoluindo daquela parte que você tinha deixado de estudar para parar essas duas semanas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não pensa, como a gente gosta muito do que a gente faz, a gente ama tocar esse instrumento, às vezes a gente está tocando e não consegue entender que isso é uma profissão. E que você precisa olhar para isso como realmente uma profissão, onde você tem o seu tempo de estudo para poder render no seu trabalho. Por que eu falei tudo isso? Para a gente entender o porquê que a gente precisa construir uma rotina muito sólida de fundamentos, que passa por todos os aspectos, que tem que cobrir todos os aspectos daquilo que você usa diariamente, que é respiração, vibração labial, postura de embocadora, exercícios com instrumento, exercício de fluxo de ar, que é muito importante. depois você vai cobrindo, você faz o exercício de fluxo de ar com glissandos, depois você... Eu chamo isso de exercícios horizontais, onde você vai trabalhar esse fluxo, o fluxo que vem de uma maneira horizontal. Então, o glissando, ele te proporciona isso. Pelo menos para mim. Na minha visão, quando eu faço isso... Eu estou trabalhando o meu fluxo de ar de maneira horizontal, o que é muito importante. E é nesse momento que você precisa sentir o corpo. Eu sempre falo que a gente não toca só com essa parte do rosto. A gente toca o corpo inteiro. Entendeu? Aí o que acontece? Você começa a... Quando você solta o ar, você tem que imaginar exatamente isso. Enquanto o seu corpo está na horizontal, que você está soltando o ar, esse ar está trabalhando na... Perdão. Quando o seu corpo está soltando o ar na vertical, esse ar está trabalhando na horizontal. Então, o meu corpo, ele está como se o ar estivesse descendo, mas aqui ele está trabalhando desse jeito. Então, o trabalho é exatamente isso aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Entendeu? Estou aqui. Ó, respirei. Então, eu penso assim, né? A respiração. Porque, visualmente, o trombone é um instrumento completamente diferente de todos os instrumentos de metal. Quando você pega o instrumento e olha para ele, ele é um instrumento horizontal. horizontal, ele não é um instrumento enrolado, né? Que está aqui, ou o eufônio, né? Que é mais na vertical, ou a tuba. Não. Ele é um instrumento horizontal. Então, é importante você criar conexões visuais, imaginárias, para que você possa entender como que o ar trabalha dentro do instrumento. Né? Se eu tenho um instrumento mais enrolado, no caso de um trompete ou do eufônio, eu vou soprar, eu vou ter uma certa resistência do instrumento, e aí, eu posso pensar que o meu ar trabalha na vertical. Né? Porque ou esse ar vai sair pela campana para cima, ou ele vai estar enrolado, vai sair aqui, mais perto, né? Da sua boca, de onde você está emitindo o ar. O trombone, não. O trombone, você tem que pensar que esse ar, ele entra aqui, ele vai passar por toda essa parte do instrumento, né? Passar por aqui e depois sair. Então, ele é claramente e visualmente um instrumento horizontal. Então, ajuda muito você pensar o seu fluxo de ar como um instrumento horizontal. Né? Quando você vai tocar, é como se você estivesse jogando o seu ar lá para a sétima posição. E a sétima posição não está aqui perto. A sétima posição está lá, ó. Você vai fazer esse movimento aqui e vai jogar lá na frente, né? Então, é importante você ter essa concepção. Quando você tem essa concepção, quando você vai estudar fluxo de ar no instrumento, você já começa a entender que você precisa manter um fluxo constante para que o seu ar possa trabalhar na mesma velocidade do momento que ele sai da sua boca até quando ele chega na campana. Né? Como eu falei, a gente não tem nenhuma barreira aqui para te dar uma certa sensação de que estou empurrando alguma coisa. Não, é completamente livre. Então, quanto mais você manter a velocidade do ar, né? A pressão, tudo isso que envolve a produção de som constante, mais homogêneo vai ser o resultado que você vai ter em relação ao seu som, em relação à qualidade da sua vibração. Eu não sei se vocês estão entendendo, se está claro, faz um joinha aí só para eu ver se está legal. Beleza. Então, assim, eu vou fazer alguns exercícios que são simples, tá? É importante a gente entender isso. Eu acho que é... O mais importante é isso. Tudo se resume na simplicidade. A grande diferença e a grande dificuldade é você entender que o simples funciona. Né? Porque a gente sempre acha que vai ter ali uma fórmula mágica que vai fazer você tocar muito bem de um dia para o outro ou vai vir alguém de outro país e vai falar alguma coisa que você vai pegar e vai sair tocando. Não é assim que acontece, tá? É importante você entender o processo da simplicidade, principalmente no trombone. Produzir som no trombone é muito simples porque ele é um instrumento muito livre, tá? Mas produzir som é diferente de tirar som. Tirar som, qualquer pessoa pode tirar. Até minha filha de oito anos pega o trombone e vai lá e pô, 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 tira som. Mas produzir som com qualidade é um processo que você precisa entender. Não é difícil, tá? Mas você precisa entender. Quando você entende isso, aí você começa a trabalhar num processo de melhora dia a dia, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma pequena demonstração. Deixa eu só ver como é que nós estamos de horário aqui, tá? uma pequena demonstração sobre a gente, como a gente trabalha o fluxo de área. E para cada coisa, para cada assunto que eu for mudando, eu vou abordando um pouquinho, tá? Aí no final a gente abre para perguntas. Então vai, se você tem um papel e caneta, vai anotando suas perguntas que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço, claro que é abelhinha, né? Eu gosto de fazer, eu acho que é importante, não faço todo dia, mas eu acho que é um exercício que funciona bem para que você possa entender a qualidade da vibração, né? Dos seus lábios. Pelo som, você já começa a perceber se o seu lábio está vibrando legal, se o seu fluxo de ar está conseguindo manter a qualidade de vibração dos seus lábios dentro do bocal, porque tudo isso depois vai refletir na campana. O resultado final vai dizer para você se você está fazendo correto ou não, tá? Então eu faço um pouquinho de abelhinha. E aí, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é que muitas pessoas confundem o que é fazer abelhinha, né? E querem tirar som do instrumento no bocal. Eu acho e uso para mim que o som da abelhinha é o som de vibração labial, tá? Não é o som do instrumento. O som de abelhinha é o som de vibração labial. Então quanto melhor tiver esse som da vibração labial no bocal, melhor vai ser o seu som no instrumento, tá? Só exemplificando. Eu posso fazer, né, como vi algumas pessoas fazendo assim, respiro e toco muito forte. Pelo som, você já percebe que está passando muito ar, que a vibração está descontrolada, né? E quando você chega no instrumento, é exatamente esse resultado que você vai ter. aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo, eu não consigo manter um padrão de qualidade na minha abelhinha, né? Porque eu sopro e não consigo fazer. Muitas vezes a pessoa está fazendo um trabalho muito além do que precisa. Se você simplesmente colocar o bocal, né? Respirar, soprar e ir aumentando a velocidade, a partir do momento que seus lábios começarem a vibrar, esse é o ponto da abelhinha, tá? No meu conceito. E eu sempre falo isso. Não é a verdade absoluta. É só a maneira como eu entendo as coisas e como essas coisas dão resultado para mim, tá? Então, você coloca, ó. Muito leve, né? Começa a soprar em velocidade, fecha a boca, a partir do momento que o seu lábio começa a vibrar, é o ponto de abelhinha. De novo, tá? Mais uma vez. Pronto. Achei o ponto de abelhinha. E o que eu vou fazer com isso agora? Eu já sei qual é a pressão que eu tenho aqui no bocal. Tá muito suave. Eu vou trabalhar agora a qualidade do meu fluxo de ar para que essa abelhinha possa ter um resultado de treinamento, né? Então, eu vou partir exatamente desse ponto, que é quando começa a vibrar. Então, eu lembro, eu comecei soprando, fui acelerando até começar a vibrar. Quando começou a vibrar, eu sei que é nessa velocidade que o meu ar começa a vibrar, tá? se eu faço Achei. Então, já vou começar aqui. Ok? Aí, eu pego uma nota de referência. Um Dó, no caso, né? O que eu estou trabalhando aqui? Qualidade de vibração labial com qualidade de fluxo de ar. Se tiver qualquer alteração neste som, significa que o meu ar não está fluindo de forma homogênea, tá? O que eu estou trabalhando aqui? Sempre com glissandos. Eu sempre vou fazendo glissando, porque nesse momento eu estou trabalhando a vibração labial e fluxo de ar. Aí, tem uma série de exercícios que a gente pode fazer, mas é só para dar um exemplo, tá? Depois disso, eu passo para o instrumento. E aí, eu vou fazer o mesmo processo, só que no instrumento. E aí, muda um pouco a minha concepção em relação ao fluxo de ar. Por quê? Porque para eu ter um som homogêneo no instrumento, eu tenho que manter todo o espaço vazio do instrumento cheio de ar. Se eu sopro muito rápido, esse ar vai passar pelo instrumento, mas não vai preencher o espaço vazio. Se eu sopro muito lento, o meu lábio não vibra. Então, eu tenho que achar o equilíbrio. E aí que entra essa questão que eu falo de tocar com o corpo. quanto mais relaxado você tiver, mais o seu ar vai sair na temperatura certa e na quantidade e velocidade certa para você conseguir produzir som. Então, a primeira coisa que eu faço, pega o instrumento, sopra dentro do instrumento, sem produzir vibração labial, simplesmente para você começar a entender qual é a quantidade correta de ar que você precisa colocar no instrumento. você vai sentir isso. Você vai soprar e vai percebendo isso. Vai, sopra mais rápido, sopra mais lento e vai achando o que é confortável. Quando você chegar num ponto confortável, aí você começa a vibrar o lábio para produzir som. Começou a produzir som? Então, é hora de você começar a movimentar essa quantidade, esse fluxo. Como é que você movimenta isso? Mexendo a vara. Quando você movimenta a vara para fora, indo mais longe do bocal, você está aumentando o tamanho do instrumento e automaticamente vai fazer esse processo. Ele vai começar a sugar mais ar. À medida que você for sentindo que o instrumento está pedindo mais ar, você vai colocando mais ar. Então, esse é o equilíbrio. Não existe essa coisa de não, eu vou colocar pressão. Não. Você tem que sentir com o seu corpo o que o instrumento está pedindo. E aí, o som vai te dizer se não tiver nenhuma alteração quando você está movimentando a vara, ele vai te dizer se você está fazendo a compensação certa de quantidade e velocidade. Eu vou fazer um pouquinho aqui para vocês, só para vocês entenderem. É muito comum quando você faz o exercício de glissando, você sai da primeira para a sexta ou sétima posição, você ter esse desenho, você começa com o ar legal, no meio faz isso aqui e no final, a gente, quando sente que o som faz isso, a gente acelera o ar e aí abre o som de novo, fazendo aquela famosa barriga no som que a gente fala, que seria esse efeito aqui. Muito comum, né? O que a gente tem que trabalhar nesse exercício de glissando? Exatamente o oposto disso. A medida que você vai sentindo que o instrumento, quando você está abrindo a vara, está exigindo mais ar de você, você vai compensando isso, colocando mais quantidade e mais velocidade. Uma vez que você sentiu isso, que você conseguiu fazer, sentir todo esse trabalho, aí você vai fazer aos poucos, você vai fazer primeira e segunda, primeira e terceira, primeira e quarta, primeira e quinta, primeira e sexta, primeira e sede. Desse jeito aqui, ou. 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 até a sétima posição uma dica muito legal desse exercício faça isso com calma, com tranquilidade sentindo o seu corpo fazendo com que o que aconteça para você seja algo realmente bacana vai sentindo não deixa você simplesmente tocar esse exercício, vou fazer um glissando aqui porque isso não vai te trazer benefício nenhum vai trazer benefício a partir do momento que você faz isso com consciência estou estudando o fluxo de ar aí você faz um exercício de glissando bem simples, bem tranquilo e percebendo à medida que você vai abrindo a vara quanto que o instrumento está pedindo de ar para você e você vai fazendo essa compensação tá bom? então isso é um exercício muito muito legal e muito efetivo existem várias sim, você pode ter muitas maneiras de fazer isso eu fiz de uma maneira aqui muito simples, né? mas você pode criar exercícios tem vários outros exercícios que já existem de pessoas que já criaram para trabalhar fluxo e aí todo esse processo de fluxo de ar eu chamo de exercícios horizontais que você está trabalhando ao mesmo tempo postura de embocadura vibração labial e fluxo de ar tá? depois disso é eu vou para os exercícios que eu chamo de exercício vertical que é um pouco de flexibilidade né? com articulação por que que eu faço isso? porque nesse momento eu já estou com o meu fluxo de ar em ordem né? e aí eu posso acelerar o meu fluxo diminuir o meu fluxo para fazer a flexibilidade seja para cima eu vou para baixo porque eu não vou ter déficit de quebra né? muitas vezes é muito comum acontecer isso aqui né? por que que isso acontece? porque você não está com o fluxo de ar né? você não está com a com a a movimentação do ar né? porque para mim produzir som é ar em movimento do jeito que deveria né? porque você não trabalhou isso então o exercício horizontal ele deixa você no ponto certo para você trabalhar o exercício de de flexibilidade que é você vai precisar no exercício vertical acelerar um pouco mais o ar para subir e desacelerar um pouco mais o ar para descer tá? e aí eu faço uma série de exercícios verticais que seria mais ou menos isso aqui então o que acontece aqui para subir eu acelero e para descer eu mantenho a velocidade que tinha antes que automaticamente vai ser uma velocidade constante mas sempre que eu preciso conectar uma nota ascendente eu tenho que acelerar esse fluxo tá? então é isso aqui ó tá? e aí eu faço uma série de exercícios assim depois eu intercalo com articulação e aí na articulação o que é muito importante você sentir é que você precisa articular com a mesma quantidade de velocidade e postura de embocadura de quando você faz a ligadura tá? se você movimenta para o articular já não vai ser tão eficiente né? assim eu faço eu vou estar cortando esse ar e a ideia é sempre ar fluindo ar fluindo ar fluindo então aqui vale lembrar que a língua ela deve ser usada somente para articular as notas e não para cortar as notas tá? então você faz o mesmo processo tá? eu sempre aconselho a fazer isso na frente do espelho né? porque você tem um contato visual com o que está acontecendo aqui na minha cabeça funciona assim quanto menos movimento mais vai obrigar você a usar o ar como protagonista você não vai conseguir jogar responsabilidade para a embocadura para poder conseguir fazer o exercício esse é um exercício que quem é responsável e protagonista o tempo todo é o fluxo de ar velocidade quantidade e vibração labial tá? então quanto menos você movimentar essa parte o queixo né? isso aqui mais efetivo vai ser o trabalho do seu ar quanto mais você movimentar menos efetivo ele será tá? experiência própria eu já toquei de um jeito completamente diferente do que eu toco hoje mexendo movimentando apertando e o resultado que eu tinha não chegava nem perto do que eu tenho hoje fazendo dessa maneira tá? então eu entendo que quando você faz exercício de flexibilidade quando você coloca a articulação e eu gosto de fazer os dois juntos justamente para isso né? para sentir como a minha língua está interferindo no meu fluxo de ar é muito bom para que você possa sentir o resultado se você está fazendo da maneira correta então assim teve silêncio entre as notas na hora que você vai tocar o articulado a língua está cortando o ar tá? se eu faço isso aqui ó você percebe que não tem silêncio tá? por quê? porque tem ar fluindo o tempo todo aí quando eu vou colocar a língua se eu faço isso aqui ó todo lugar que tem o silêncio a minha língua está cortando o fluxo de ar então o que eu tenho que fazer? tá? então eu estudo dessa maneira para justamente educar a minha língua no momento de articular não cortar o fluxo de ar tá? e aí eu faço uma série de exercícios assim sempre agrupando flexibilidade com articulação depois disso eu vou aí sim fazer exercício para a língua que são eu faço isso com escalas com estacato e de várias maneiras né? então uma vez que eu já fiz lá né? abelhinha já fiz o fluxo de ar já trabalhei fluxo de ar já trabalhei exercício horizontal trabalhei exercício vertical né? trabalhei a qualidade da minha articulação para que a minha língua não corte o fluxo de ar aí eu vou acordar esse músculo que é a língua e aí eu estudo uma articulação fazendo com escalas descendentes por exemplo o que que eu estudo aqui? tentar diariamente conseguir o mesmo som de articulação em todas as notas o que que isso representa? que a sua língua ela tem que se movimentar e bater no mesmo lugar sempre para você ter o mesmo som tá? então eu faço esse estudo e vou fazendo descendente até o dó pedal depois eu faço ascendente né? até aonde você conseguir confortavelmente mas sempre buscando um resultado homogêneo da articulação porque senão o que acontece? você pode fazer esse exercício e soar desse jeito aqui a medida que você vai relaxando demais o seu corpo porque tá ficando mais fácil teoricamente tocar numa região mais confortável você relaxa a sua língua também e aí isso reflete automaticamente no resultado da campana pra fora então o resultado da sua articulação não tá homogêneo não vai ser homogêneo e a gente sempre busca um resultado homogêneo tá? então toda vez que você chega numa região do instrumento que é muito confortável pra você é exatamente nesse momento que você não precisa estar tão confortável porque você vai ter que produzir a sua articulação tá? ok? e aí eu vou fazendo esses exercícios descendo de meio em meio tom até o dó pedal depois passo pra cima por quê? porque quando chega nessa região a gente tem uma tendência a estar com essa parte mais relaxada e aí se a gente relaxa a língua olha o resultado que acontece entendeu? porque é importante você manter o equilíbrio de quando está fácil é nesse momento que você precisa manter ali o trabalho da língua tá? ok? e pra cima também quando vai chegando no agudo às vezes a gente está muito preocupado com a musculatura e esquece a função da língua mas esse exercício é pra trabalhar a língua então o nosso foco tem que estar voltado pra isso tá? então quando você estiver fazendo na sua casa você vai perceber que a sua postura que a sua postura de embocadura se comporta de um jeito no agudo e outra no grave é natural que no agudo você vai estar um pouco mais tenso no grave você vai estar mais relaxado importante nesse caso é que você ao sentir que a sua embocadura está relaxando você mantém a língua ali postura mesmo que você sinta esse relaxamento e quando você vai subindo e quando você vai subindo você também não tensione mais do que já naturalmente o seu corpo tensiona essa parte aqui tá? pra você poder ter esse controle e aí eu sempre recomendo a fazer todos esses exercícios de fundamentos um espelho e um gravador tá? porque o que a gente ouve aqui atrás do bocal nunca é o que está saindo na frente da campana por uma série de razões físicas mesmo né? você tem uma caixa de ressonância aqui dentro que cada vez que você sopa o seu corpo vibra e aí você ouve o som com a vibração de tudo isso daqui então ele te traz uma sensação de realidade que não é o que está saindo da campana pra fora quando você só ouve da campana pra fora você não tem essa vibração junto então aí você está ouvindo limpo você está ouvindo o resultado realmente tá? então é importante você se gravar e aí ouvindo o resultado de tudo que você está fazendo você vai conseguir entender se você está mantendo a mesma postura ali de padrão de fluxo de ar de vibração labial de articulação tá? isso é realmente muito importante então na verdade o que eu faço é isso eu construo toda a minha a minha rotina de fundamentos em cima disso aí com hierarquia né? que eu chamo eu tenho até um curso que fala sobre isso que é fundamentos como forma de engrenagem e aí eu vou colocando as engrenagens maiores como as partes fundamentais que é ar o ar sempre né? sem ar a gente não consegue produzir som depois vibração vibração labial postura de embocadura aí depois disso articulação né? depois extensão e aí um relaxamento então eu construo a minha base em cima disso aí claro que existem inúmeras possibilidades né? de você pegar esses exercícios prontos ou estudar isso com o seu professor fazer com que você consiga render de maneira efetiva né? os seus estudos diários você também pode criar os seus exercícios mas ele tem que ter o exercício ele tem que ter um porquê né? eu sempre penso isso por que que eu estou estudando isso? se você não tem resposta não estude porque não vai ser efetivo você tem que ter a resposta do porquê ah, eu estou estudando abelinha porque trabalha minha vibração meu fluxo de ar estou estudando glissandos porque eu estou estudando fluxo de ar e vibração labial estou estudando flexibilidade porque eu estou estudando velocidade e compensação estou estudando extensão porque eu preciso tocar um pouco mais agudo tocar mais grave estou estudando articulação porque eu preciso trabalhar um resultado homogêneo da minha articulação então se você tem resposta para tudo que você está estudando você vai ter um resultado legal agora, por que eu estou estudando isso? ah, não sei porque eu vi alguém fazendo o meu professor falou para eu estudar que era bom eu acho que você não vai ter uma resposta convincente do que você está fazendo muitas vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas sem saber o porquê e nessa profissão tempo é muito valioso quanto mais você otimizar o seu tempo com as informações mais resultado positivo você vai ter tá bom? então eu acho que agora a gente já pode abrir para perguntas dessa primeira sessão no chat o Emerson vai selecionar as perguntas e a gente vai tentar responder então de qualquer assunto que vocês tiverem vocês ou não precisa nem ser no chat né? só levanta a mão aí a gente vai olhar aqui quem está com a mão levantada Joadson Olá professor bom dia a todos mais uma vez fala beleza a minha pergunta é o seguinte eu gostaria de saber como você divide a rotina do estudo ou seja nós sabemos temos que temos que fazer o aquecimento de base que envolve os fundamentos porém como fazer não seria não seria a palavra adequada mas como organizar esses estudos a minha dúvida é a seguinte eu devo separar um estudo um exemplo aqui um Arban um berlin por semana estudo aquele exercício semanalmente ou cada dia eu tiro ali 20 minutos 30 minutos de acordo ao tempo que eu tiver disponível então a pergunta é qual seria a sequência de estudo eu faço o meu aquecimento e tiro um exercício de estudo de método ou conserto por semana ou pode ser diminuído esse tempo então Joadson geralmente o ideal eu não sei se estuda com algum professor sim atualmente eu faço acompanhamento com o Michele então legal eu acho que isso se você tem um professor o professor deve te orientar como que você vai seguir com esses estudos de métodos mas geralmente eu posso te falar como eu trabalho com os meus alunos eu sempre procuro fazer de forma diversificada que cubra todos esses aspectos então depois da rotina diária que eu chamo que já é um estudo a rotina diária já é um estudo quando você vai para os métodos eu sempre trabalho fraseado um método de estudo melódico um método técnico e aí eu uso o Arban o melódico eu uso ou o Cimera ou o Rochu e aí depois eu uso uma peça de acordo com o nível de cada aluno mas o exercício em si tem muito a ver com o nível do aluno se o aluno é muito iniciante eu vou pegar ali sempre com essa dosagem um estudo melódico para iniciante um estudo técnico para iniciante e uma música para iniciante eu sempre trabalho dessa forma agora a quantidade vai depender muito do nível do aluno por isso que eu falo que aí o professor é muito importante porque daí ele vai te dar uma carga de exercícios que você possa cumprir muitas vezes as pessoas não têm um tempo para estudar duas, três horas por dia ela tem só 40 minutos e aí você vai fazer uma carga de estudos para 40 minutos se a pessoa tem duas horas por dia você faz uma carga de estudo para duas horas por dia então varia muito depende muito aí nesse caso efetivamente eu acho que o professor é bastante responsável por encaminhar o desenvolvimento do aluno com os métodos tá bom? Ok professor obrigado Emerson taca o dedinho aí ativado o áudio tá, agora tá beleza valeu bom dia aí a todos aí né maravilha parabéns que prazer estar aqui com você e uma aula para todos nós então vamos lá Carlinho só uma perguntinha aqui o Gabriel ele fala nos seus estudos diários inicialmente passam do segundo ao quarto harmônico segundo ao quarto harmônico? inicialmente nos seus estudos diários acho que é o Fá em si né então o que eu faço cadê o Gabriel? pensando partindo do Si bemol o que eu faço Gabriel é o seguinte passa meus estudos diários eles vão para os extremos entendeu mas eu sempre faço assim eu começo de forma central não sei se eu consigo de forma central vamos ver se eu consigo fazer aqui e vou fazendo esse movimento aqui ó tá o mesmo que eu vou pra cima é o que eu vou pra baixo entende? então por exemplo se eu faço isso aqui pra chegar nisso eu vou fazendo aos poucos só pra você entender então a sequência seria isso aqui faço uma sequência até a sétima posição depois até a sétima posição até a sétima posição e faço até a sétima posição entendeu? então eu vou subindo gradativamente por que? quando eu faço isso eu já vou automaticamente trabalhando fluxo em todas as regiões do instrumento entendeu? e quando eu faço articulado também é na mesma coisa se eu faço entendeu? mas tudo isso eu vou como se fosse escalando eu faço a primeira sessão até a sétima posição você entende mais ou menos o que eu tô falando? depois eu subo uma terça e faço até a sétima posição depois eu subo mais uma terça faço até a sétima posição aí depois eu subo a quarta pra fazer o completo e vou até a sétima posição com isso eu trabalho fluxo e também trabalho resistência né? porque quanto mais na minha concepção tá? quanto mais tempo você trabalha da forma correta mais resultado você tem o perigoso é você trabalhar muito tempo pressionando o bocal demais tocando com um pouco o ar movimentando demais né? esse movimento fazendo esse movimento de forma excessiva então o que eu faço sempre assim eu vou sempre abrindo começo a região média confortável faço uma série aí coloco um pezinho a mais né? se a gente for pensar assim um peso a mais subo uma terça faço outra série depois subo mais uma terça faço outra série depois subo uma quarta faço série quando eu chego nessa última série eu já tô completamente preparado pra poder fazer o movimento de velocidade e flexibilidade sem me machucar e sem usar demais esse músculo né? porque o ar ele tá totalmente já aquecido e trabalhado pra ser protagonista e não jogar responsabilidade pra embocadura beleza? respondido? beleza mais perguntas vamos lá Henrique Oi professor tudo bem? todo mundo me ouvindo aí? tá tá legal primeiramente é um prazer estar aí com vocês prazer é nosso a minha dúvida é mais assim na questão também inclui a questão pedagógica aqui na escola onde eu dou aula o maestro ele prefere trabalhar com um método coletivo em específico e esse método ele apresenta a ordem de estudo pro trombone né? eu acho que não foi um trombonista que escreveu mas a ordem de estudo é invertida do que a gente costuma ver por aí nos métodos específicos né? aí o que o senhor aconselha? eu vou trabalhando com ele conforme o método propõe ou eu inverto ele e faço dessa nossa ordem que a gente viu hoje né? flexibilidade primeiro depois vai aumentando a extinção e vai fazendo esse negócio gradativo tá legal obrigado Henrique pela pergunta eu acho assim são didáticas diferentes né? eu acho que cada um trabalha a sua didática baseado no resultado que a pessoa tem como é um método coletivo eu acredito tá? eu não sei dizer mas eu acredito que ele é ele não é pensado de forma específica ele é pensado de forma generalizada o que a gente viu hoje é algo muito específico voltado único e exclusivamente para trombonistas né? então dentro da minha experiência com docência né? há mais de 20 anos dando aula eu organizei dessa forma porque é a forma que deu resultado pra mim e pra muitos dos meus alunos né? essa forma de você ir acrescentando coisas né? você trabalha o essencial bem tranquilo depois você vai acrescentando coisas aí quando você termina a sua rotina de fundamento você tá preparado né? tanto psicologicamente como fisicamente pra iniciar os seus estudos diários né? pra você pegar um método pra você pegar qualquer outra coisa então eu acho que você nesse caso você pode fazer uma escolha né? você entender que olha eu vou fazer dessa maneira por um tempo se der um resultado positivo eu fico fazendo dessa maneira se eu fizer dessa maneira por um tempo e não vier um resultado satisfatório aí você volta a fazer o que você sempre fez porque assim em música né? principalmente instrumento de bocal nunca o que serve pra um vai servir pra todo mundo porque a gente tem são pessoas diferentes com corpos diferentes com arcada dentária diferente mas existe um padrão né? esse padrão gera aí 80% do mesmo resultado em qualquer parte do mundo né? óbvio que tem pessoas que sei lá no caso se você já é avançado você pode pegar o instrumento sair tocando outras coisas que você não vai ter problema porque você já tem montado a sua embocadura a sua estrutura de fluxo de ar de vibração você já sabe produzir as coisas agora quando você tá iniciando você tem que construir as coisas aprender a produzir e é nesse passo pedagogicamente falando que a gente precisa oferecer um caminho né? um caminho pra que o aluno possa construir da maneira correta e poder ter resultados satisfatórios ao longo da jornada então assim eu acredito muito nessa forma que eu acabei de explicar porque é uma forma que ela não traz ela não é não traz prejuízo nenhum muito pelo contrário ela só traz benefício porque você está sempre construindo 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 né? você não está destruindo você está construindo então você sempre vai trabalhar o seu ar você sempre vai trabalhar a postura da sua embocadura a sua vibração labial sempre vai trabalhar o seu fluxo sempre vai trabalhar a qualidade da sua flexibilidade da sua articulação e com isso fazendo essa coisa né? como eu respondi pro Gabriel de você ir aumentando né? gradativamente a sua extensão você vai construir extensão tanto pra cima quanto pra baixo então assim o que eu posso dizer é que especificamente pra trombone isso que a gente falou funciona muito bem tá? então eu não tenho como te dizer e te afirmar se no método coletivo ou quem fez pensou única e exclusivamente com a trombone o que eu posso dizer é que eu sou trombonista dentro da minha especialidade né? como trombonista e como docente esse tipo de trabalho eu venho desenvolvendo há muitos anos e com resultados muito satisfatórios tá bom? beleza? dói Emerson aí agora descobri a mãozinha né? tem que sai daí jacaré beleza Carlinhos acho que essa é uma pergunta minha que também aqui como ouvinte talvez você se inscreveu ou não? pô tô aí paguei uma nota só não tem noção por causa da idade e tudo pra poder participar vai lá então o negócio é o seguinte voltando lá atrás só pra exemplificar que eu vejo que você usa muitos símbolos quando você esse fator psicológico que você falou lá no início a paciência persistente continuidade e aí nos seus fundamentos rotina básica de estudos você cita lá a pirâmide é uma palavra que a gente tem ouvido falar muito nisso em base no esporte na alimentação e tudo então se você fosse dentro da pirâmide separar em três níveis a base da sua pirâmide a parte média da sua pirâmide e o topo da sua pirâmide o que você colocaria embaixo dentro dos seus fundamentos só pra gente visualizar a base da minha pirâmide sempre vai ser o ar ar e vibração ar e vibração essa é a base da minha pirâmide o meio da pirâmide é exercícios que movimentam a sua estrutura dentro do movimento do seu ar então o ar ele vem como protagonista principal sem protagonista e aí o meio da pirâmide é como se fosse assim você tem ali uma base o meio é o movimento é o movimento desse ar tanto pra produzir som quanto pra velocidade pra fazer flexibilidade e articulação então é o movimento desse ar e o topo da pirâmide entra pra mim a extensão porque quando você chega no topo da pirâmide pela minha sensação o seu ar tá funcionando bem o movimento de tudo isso também tá funcionando bem língua a postura a vibração e aí você vai subindo ou descendo pros extremos então eu divido muito assim a base da pirâmide o ar o meio da pirâmide o movimento disso flexibilidade articulação e o topo da pirâmide seria a extensão ah, fez um joinha agora mais alguma pergunta vamos lá o Valdir o Valdir Ferreira o Valdir tá aqui é eu tenho um conceito sobre o fluorato o que você pensa sobre o fluorato adicionado na sua rotina de estudos bom, pra quem não sabe o Valdir ele foi meu professor um cara que eu tenho muito apreço muito carinho o que eu penso sobre o fluorato o Valdir é o seguinte eu acho que ele é muito válido ele ajuda a você trabalhar completamente relaxado você tem um fluxo de ar muito mais livre né mas eu uso o fluorato sempre quando eu tenho um aluno com dificuldade de entender o fluxo de ar livre né eu uso ele como um auxiliar pra poder fazer com que o aluno consiga entender que esse ar precisa ser mais livre e mais fluido né porque na minha concepção né as vezes quando o aluno é muito iniciante se você coloca se você coloca mais um movimento na língua dele talvez isso possa atrapalhar o processo de evolução né então primeiro eu tento fazer ele entender que o ar tem que ser livre e se ele já traz isso ok né eu não uso esse recurso agora se ele começa a ter dificuldade né pra poder fazer a emissão desse ar fluido aí eu uso o recurso do fluorato que aliás muitas pessoas usam e é muito bom né mas eu tenho eu uso um pouco esse caminho assim eu sempre procuro buscar que o entendimento e a mecânica né do aluno seja algo natural algo fluido e aí se apresentar alguns algumas dificuldades aí eu vou usando esses outros recursos como ferramenta né o fluorato ou a postura né relaxamento e tudo isso que envolva a fluidez do do ar beleza mais alguém eu acho que então a gente pode passar para os alunos que vão tocar né já chegamos aí a nossa primeira aula tem uma última pergunta aqui no youtube eu vou mandar pra você ah no youtube tá vamos ver a voz da produtora deixa eu ver tem uma dica pra melhorar e aumentar a extensão dos pedais legal boa pergunta pedal é sempre uma uma coisa complicada né tem gente que tem muita facilidade tem gente que tem muita dificuldade eu consegui melhorar os meus pedais quando eu comecei a parar de pensar que eu tinha que abrir a boca demais e colocar ar demais né então o que eu faço é tentar manter a mesma postura de embocadura e deixar o meu corpo trabalhar né vou exemplificar aqui tocando então se eu simplesmente já dou o comando pro meu corpo abrir pra tocar o pedal é talvez assim 98% de certeza que esse pedal vai ficar fora de foco ó tá eu não consigo manter isso agora se eu simplesmente penso que é uma nota mais grave e mantenho toda a estrutura funcionando o meu corpo automaticamente vai fazer esse processo consegue perceber a diferença então se eu falo não eu tenho que abrir a boca pra tocar pedal automaticamente isso vai passar do ponto se eu mantenho isso ok é uma nota grave vou manter a estrutura e vou pensar só que é uma nota grave tá dica legal de estudo o que eu fazia muito era ir descendo e ir olhando no espelho pra ver como é que se comportava a minha embocadora sempre prestando atenção no ar como eu falei pro Emerson na minha concepção dessa pirâmide o ar é sempre protagonista então muitas vezes a gente quer usar dar um jeitinho de tirar o som movimentando a embocadura achando aqui um ponto que você movimenta e consiga tirar o som muitas vezes você consegue tirar o som mas ele não tem qualidade quando você joga essa responsabilidade pro ar e mantém isso aqui você vai perceber que você precisa de muito mais ar e aí talvez um pouco mais de velocidade ou menos velocidade mas o ar é o protagonista quando você faz na frente do espelho você vai perceber que a primeira coisa que vai acontecer é esse resultado aqui o que que tá acontecendo aqui o seu ar ele não está na velocidade necessária necessária pra manter os seus lábios vibrando nessa região entende e aí nessa hora que a gente procura aqui movimentar pra poder achar um resultado aí você acaba movimentando e achando muitas vezes você acha só que você tem que mudar demais a estrutura na minha concepção eu acho que é importante você fazer isso e deixar o ar trabalhar se acontece isso e meu lábio para de vibrar eu só mantenho mais aumento a velocidade e mantenho meu fluxo tá então quando você começa a descobrir isso você percebe que talvez aí melhorando o seu nível de fluxo de ar de velocidade e quantidade e olhando no espelho sem movimentar você vai ter uma resposta fatalmente na hora não vai começar a mudar de um dia pro outro mas ao longo do tempo uma semana duas semanas você estudando da maneira certa começa a aparecer o pedal e aí ele vai aparecer com cada vez mais qualidade tá bom Luisa encerramos aqui a primeira parte tem mais uma pergunta aqui do do Carlos Freitas eu acho que ele quis dizer que ele tem dificuldade de fazer aquecimento de flexibilidade e tá perguntando se todos os dias ele tenta melhorar esse esse tópico então eu acho que precisa primeiro identificar qual é a dificuldade por que que tá nascendo a dificuldade se a dificuldade é da da qualidade do seu movimento de ar você precisa melhorar o seu movimento de ar porque a partir do momento que você melhora o seu movimento de ar a sua flexibilidade vai sair naturalmente né então primeiro eu acho que você precisa identificar o que que é que tá trazendo a dificuldade se é a postura de embocadura se é muito tá apertando muito o bocal aí você precisa acertar isso pra depois continuar trabalhando se você constrói a sua rotina diária né em cima de algo que que você sabe que tá fazendo da maneira certa você não tá pressionando muito o bocal a postura da sua embocadura tá correta o seu fluxo de ar tá fluindo a tendência é que estudando todos os dias essa dificuldade vá sumindo tá agora caso contrário o interessante é você identificar primeiro da onde vem essa dificuldade trabalhar a dificuldade e aí voltar a praticar o exercício tá bom então é isso vamos lá vamos começar quem são os nossos músicos que tocarão hoje é o Anderson e quem mais Luísa o Anderson vai tocar eu vou verificar o outro eu já te respondo tá bom é bom dia que foi selecionado foi eu o Gabriel Ah perfeito então vamos lá a gente vai dar a gente tá com 11 e 10 então vamos dar 20 minutos pra cada um 20 minutos pro Anderson e 20 minutos pro Gabriel aí na próxima aula no dia 17 com o professor Emerson Teixeira vocês podem preparar algo diferente do que vocês vão tocar hoje pra tocar pra ele na semana que vem tá bom vamos lá então valendo vamos começar com o Anderson o que que você vai tocar Anderson bom dia professor bom dia a todos os colegas aí eu tava preparando o Bolero e o Concertino não sei posso apresentar em cada dia e eu tenho dúvida nos dois é claro né e sei posso posso começar com o Concertino hoje vamos fazer o Concertino aí você trabalha o Tracer Orquestra com o Emerson semana que vem pode ser? tá ok eu gostaria professor na verdade não todo ele eu não cheguei a estudar todo ele é mais o primeiro movimento né e pelo tempo também acho que não vai dar pra passar mas eu tenho muita dúvida na execução dessa dessa colcheia pontuada né que tem aqui e eu eu tento estudar e gravo mas parece que nunca sai sai direito bem-vindo bem-vindo ao Cine vamos lá vamos lá dá uma assopradinha só pra gente ver como é que tá o som dá pra você baixar um pouquinho o volume do microfone toca de novo vamos ver tá muito forte pra mim Anderson se você puder baixar o máximo que você puder e colocar no zoom aí o som original o som original do zoom eu coloquei tá então abaixa o volume do do microfone se eu acho aqui no microfone específico você tá com o celular computador é eu tô com o celular é no celular deixa eu vou eu vou tentar colocar um pouco mais longe o microfone ou acho que você pode baixar o volume geral do celular de repente abaixa o do microfone vamos ver tá provavelmente eu não vou conseguir lhe ouvir nesse momento não ainda tá alto aqui baixa o máximo que você puder o máximo deixa só um tiquinho é só baixar o volume geral eu vou tentar colocar um pouquinho mais longe o microfone você não consegue baixar? não eu não não achei opção pra baixar não volume geral do celular volume geral baixei todo baixei todo baixou todo? baixei todo eu tô me ouvindo bem baixinho eu tô te ouvindo muito alto aqui deixa eu ver se eu coloco mais longe aqui de repente o fone de ouvido dele também professor ah perfeito perfeito acho que é isso mesmo ô Anderson despluga o seu fone de ouvido pra tocar despluguei agora abaixa o volume não tem problema só um pouquinho só um pouquinho que eu vou vou pôr no monitor aqui de repente bom bom que eu vou pôr no monitor Põe o microfone O microfone? Não, põe o fone O fone? É, porque o que acontece é o seguinte Está muito forte o som E A gente está cortando Então acho que aí no zoom Você tem que colocar som original Sem cortar Mas a princípio eu já tinha colocado O som Antes de entrar na reunião Eu já tinha ajustado a configuração Deixa eu procurar um outro fone Que tem o microfone do fone Pode ser? Rapidinho? Pode ser, enquanto isso Enquanto você vai te ajeitando Vamos ver o Gabriel Vamos começar com você Enquanto o Anderson Tem que desmultar O que eu ia falar também é que Primeiro bom dia Eu vou mandar um vídeo Pequeno que eu gravei Porque o áudio estava ruim Igual o dele Eu imaginei que podia acontecer isso E pontuar também Que eu sou bem iniciante Até achei estranho Ser selecionado Como aluno nativo Porque eu sou bem iniciante mesmo E se eu vou te mandar Eu já coloquei no Google Drive Um link Se eu te mandar Tem como você compartilhar? Tem também Mas duas coisas, Gabriel Esse negócio de você ser iniciante Não acha estranho A ideia é que você Seja bem-vindo ao nosso curso Que nós temos aqui Um espaço muito democrático Para trabalhar com todos os níveis A outra coisa é assim Você está com o instrumento aí? Não estou Assim, estou Mas eu ia até comentar com você Eu já tinha escutado Acho que isso De você mesmo falando Não foi por conta do trombone Foi eu praticando Alguma outra atividade física Meu ombro Eu não estou conseguindo Levantar Ficar muito tempo com o trombone Principalmente essa semana Eu nem encostei no trombone Se eu não me engano Eu já escutei você falando Uma vez Que teve algum problema Relacionado a isso Você até comentar Sobre isso também Por isso que eu até gravei O vídeo Para mandar também Um vídeo pequenininho Um trecho bem pequeno Então manda aqui no bate-papo Que a Luísa vai ajudar a gente A compartilhar ele aqui na Beleza Para a gente ouvir com todo mundo, tá? Isso Luísa, você pode ajudar a gente? Vamos lá Tchau Tchau Amém. Amém. Legal, Gabriel. Cara, está muito bom, meu. Parabéns. Coisas excelentes. Obrigado. Eu acho que você tem uma postura muito boa, um movimento de braço muito legal. Embocadura aparentemente muito boa. A única coisa que eu acho que você poderia pensar em trabalhar um pouco mais é a quantidade de ar dentro do instrumento. Eu não sei se você consegue perceber, você respira muito pouco. Tenta, toda vez que você for retomar o ar, respirar um pouco mais e aí soltar esse ar dentro do instrumento. Mas olhando assim você tocar, eu já tinha percebido no seu vídeo. Está muito bom, está excelente. Está muito legal. Eu acho que o que eu consegui ver a princípio, só essa questão do ar mesmo. Você tocar com um pouco mais de ar e buscar uma sonoridade um pouco, preencher mais o instrumento de ar, né? De som. É. Você sente isso? Sim, exatamente isso. Eu comecei a estudar inclusive até por vídeos seus, por conta própria no YouTube. Ah, legal. Por um ano eu fiz isso. Só que eu não saí muito de mudei de nível. E tem cinco, seis meses que eu comecei a aula com o Thiago Poti. Aham, legal. E foi aonde que eu comecei a melhorar bastante. Fazer o básico, igual você falou, né? Estudo de nota longa. Está muito bom, cara. Eu acho que você está em um caminho muito correto. E claro que a evolução ela é constante, né? E ela vem com o tempo. Então, quanto mais tempo você estuda da maneira certa, mais evolução você vai ter. É assim mesmo. Tem que ter um pouco de paciência, mas continua fazendo o que você está fazendo. Está muito bom. Está muito legal. A articulação também gostei muito. O staccato está bem definido. A postura, a maneira de segurar o instrumento, né? O movimento de braço também está muito legal. Porque para mim é mais um hobby também. Porque eu não me vejo como músico profissional. Tem até pessoas que estavam aqui. Eu participei do Civebra essas últimas duas semanas. O Nemoel está aí. Eu até comentei. Ele estava lá também. Eu não tenho pretensão de ser profissional. Aprender erudita. Mas a técnica mesmo que eu gosto do popular. Até uma coisa que eu escutei você uma vez falando. Quando você escutou o Valdir. Isso. Você quis ir para o popular. É mais ou menos a mesma coisa no sentido também. Eu escutei outras pessoas tocando no popular. E é o que me agrada. Eu acho o erudito muito legal. Mas não é o tipo de som que eu quero aprender. Música. Mas é isso mesmo. Cara, então. Isso aí é legal você falar, né? Porque a ideia de estudar o trombone é que você toque bem o instrumento. Estilo é outra coisa. Sim. Exatamente. O legal é você tocar bem o trombone. Aí quando você toca bem o trombone, você pode transitar tanto para o erudito como para o popular. É. Essa é a minha pretensão. É. Cada uma das áreas tem as suas particularidades, estilo, sonoridade e tal. Mas se você domina o instrumento, aprendeu corretamente, aí vai fluir. Sim. Mas muito, muito obrigado pela participação. Você sempre é muito bem-vindo. Independente do nível, né? Que nem você falou. Sou eu no ensino. Não. Aqui é um espaço democrático. A gente quer ajudar todo mundo de qualquer nível. Tá bom? Beleza. Eu não sei se o Emerson quer falar alguma coisa. Aproveitar. Obrigado. Tá bom? Não sei se o Emerson quer falar alguma coisa do que você viu. Quer acrescentar algum comentário. Eu acho que na próxima semana, né, a gente vai estar junto, né? Aí a gente comenta algo. Acho que, se não, tem outro menino também. Tá bom. Mas eu já tô aqui na cabeça. Eu já vi coisas assim que eu gostaria de conversar, sim. Talvez, penso que vá acrescentar. Legal. Beleza. Então, tá bom. Vamos lá. Antes de começar com o Emerson, o Henrique se levantou. Professor, desculpa invadir o comentário. Posso só falar uma coisa aí com o Gabriel? Gabriel? Pode, claro. Gabriel, eu também comecei como trombonista. Eu não tava pensando em ser profissional, não, viu? O tempo foi passando e eu tocando trombone como hobby, meu professor saiu aqui da escola, abriu concurso público e eu passei no concurso público, cara. Fiquei na frente de gente, assim, que tinha até mais tempo de estrada do que eu. Então, não se desmotiva, não. Você? Que cidade que você é? Que cidade que tá? Ah, eu sou do interior de São Paulo. Sou de Santa Rosa e de Biterbo, perto de Ribeirão Preto. Ah, legal. Isso aí. Massa. Valeu aí pelo comentário, né? Eu nem me desmotivo, não. Eu continuo, mas é porque eu sou de outra área já. É. Aí, é mais levar como hobby mesmo. E é o que o Carlos falou, né? Eu quero aprender a tocar bem. Isso aí. Bicho, eu sou formado em químico. Cada um encontrando o seu caminho. É isso aí, cara. Beleza, vamos lá. Vamos lá, Anderson. Conseguiu aí ajeitar? Eu espero que sim. Coloquei o fone original. Melhorou? Será? A sua voz melhorou. Vamos tocar um pouquinho pra ele ver. Tá melhor. Tá melhor, mas ainda corta um pouco. Eu, cabeção aqui, quando liguei o meu aqui, não tinha ligado o som original. Aí eu vi aqui no bate-papo. Aí eu acho que melhorou o meu aqui. Mas eu acho que é pelo computador diferente do celular. Mas vambora. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Tá. Desculpa. Não, vamos embora. Desculpa. Desculpa. Southern principal. Tá melhor. Tá mesmo. Tá melhor. Tá mesmo. Tá melhor. Tá melhor. Tá melhor. Legal, Anderson. Vamos trabalhar esse... Tá nervoso? Tô. Tá nervoso? Comecei a tremer aqui. Fica tranquilo, não tem problema não. Ninguém tá te vendo. É mentira. Cara, assim, eu acho que duas coisas já de cara, né? Você não precisa querer tocar perfeito essa introdução, né? A gente fica com essa coisa de nossa, tem que estar perfeito isso, tem que estar certinho. Eu acho que isso vem com o tempo. À medida que você vai entendendo a música, você vai interiorizando o formato ali da figura e através da mecânica que você vai trabalhando com o tempo, ela vai acontecendo. Porque senão você foca toda a sua energia em dois compassos e o resto da música não acontece. Entende? Então você tem que começar a entender a música como um pacote completo, não como coisas fragmentadas. Apesar de eu entender que a gente tem que olhar como pacote completo e estudar de maneira fragmentada. O contrário do que você tá propondo. Consegue me entender ou não? Então você tá olhando coisas fragmentadas e não tá vendo o completo. Então a ideia é você olhar o completo e aí uma vez que você tem a concepção da música toda, você agora vai fragmentar pra ir melhorando parte por parte. Uma das coisas mais difíceis que eu encontro no concertino do Fernando Davi é a fluência do ar. Por quê? Porque ela a maioria do tempo e aí vamos voltar um pouco naquela coisa do fundamento, ela trabalha com o ar de forma vertical. Arpejo. Quase o tempo todo arpejo. Uma outra hora, uma melodia que dá pra você pensar ela de forma horizontal. Então é muito importante que você vá pra essa peça sabendo que você vai ter que pensar o ar o tempo todo da forma horizontal pra ter um resultado de forma vertical. Consegue entender o que eu tô falando? Né? Você pensa Pá 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 Entende? Não? Pá 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 Entendeu? Mais ou menos isso aqui. Entendeu? Pá Pá Pensando ele fluido como se fosse horizontal. Você consegue ouvir bem? Tá muito forte? Sim, consigo. Tá bom. Tá bom. Não tá cortando agora? Não, agora não. Tá? Então por mais que não esteja ainda perfeito cada nota o som de cada nota mas o ar eu já tô pensando o ar fluindo né? Quando eu consigo manter essa fluência nesse fragmento aí eu vou acertar as notas. mas se eu não tenho essa fluência se eu penso em acertar as notas o meu ar vai ficar cada vez mais fragmentado. Entende? E isso vai me travando eu vou ficando tenso a minha garganta vai fechando e vai ficando tudo mais difícil. Né? Mesmo que a princípio você toque essa figura como tercina e não como semicolcheia não tem problema o princípio do estudo é fluir o ar deixar o ar fluir. Uma vez que você tá com o ar fluindo aí você vai acertar os detalhes né? Que é a qualidade de cada nota de cada articulação e o ritmo. e aqui ele vai nascendo entendeu? Mas você percebe o que eu trabalhei primeiro? O horizontal o fluxo de ar principalmente porque essa peça ela é 80% vertical com exceção do segundo movimento ela é vertical ela é arpejo né? é tudo arpejo 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 se eu não trabalho fluxo a partir do momento que eu acerto o fluxo aí eu posso trabalhar outras coisas porque se eu não acerto o fluxo eu vou ter cada vez mais problemas porque daí eu vou pensar na nota mas aí o ar não vai fluir sem ar a vida fica muito mais difícil entendeu? Então tenta tocar de novo mas pensa horizontal não pensa muito na articulação nesse primeiro momento só fluxo de ar claro que os movimentos corretos a posição correta mas fluxo fluxo deixa isso mais mais macio algo como se fosse algo mais fluente que não te que não te traga nenhuma tensão ou dificuldade tá? não se incomoda agora com a precisão das notas a precisão do ritmo pensa no fluxo de ar quando você estiver tocando vamos lá vamos tentar mais uma vez nessa parte nessa parte toca tudo glissando tudo tudo glissando não articula nada isso toca de novo isso então o que o glissando tá te falando? que você precisa dessa fluência pra acrescentar a articulação se você acrescenta a articulação e mexe nessa fluência não vai ficar fluido entendeu? toca de novo agora com menos glissando só a língua bem de leve essa mesma frase isso só que aí tá vendo? ao colocar a língua você já percebe que a fluência diminui um pouco tenta manter mesmo faz o glissando de novo só glissando e vai sentindo o seu corpo isso o que você sente? você não percebe que quando você faz glissando você tem que usar mais ar? então sinta a mesma coisa quando você coloca a articulação não mexe na quantidade de ar é o ar do glissando e agora faz articulado com o ar do glissando isso já tá bem melhor bem melhor entendeu? agora dentro disso que você construiu você só pensa um fraseado musical mas a técnica tem que ser essa o ar é esse e a articulação é essa vai lá tenta de novo tá vendo? por que acontece isso? isso é um ótimo exemplo porque você tirou o foco do seu fluxo de ar quando você faz glissando você não tira o foco porque você precisa manter o instrumento soando quando a gente faz um movimento para articular fatalmente você coloca o foco na língua e esquece do ar e aí o ar não tem condição suficiente manter o lábio vibrando por isso que acontece a fala no som você entende por que é tão importante o glissando? o glissando ele obriga você a trabalhar com o ar o ar é o protagonista faz uma vez glissando e logo em seguida faz a mesma coisa articulando com o ar do glissando isso já está bem melhor tá? vamos seguir agora outra coisa que é muito importante também é o ritmo né? a música isso é importante lembrar ela não para para você respirar a música continua você tem que você tem que respirar a música entende? entendeu? vamos fazer mais uma vez essas duas frases para mim mutou seu som aqui alô? não te ouço nada oi? aí voltou não estou lhe ouvindo também agora voltou eu te ouço agora agora lhe ouço agora lhe ouço beleza então vai de novo ali? isso foi bem melhor bem melhor entende isso Anderson o ar ele está sempre fluindo se qualquer movimento que você faça na sua embocadura ou na sua língua interferir no fluxo de ar vai ter uma resposta automática na campana vai falhar o som ou um problema na afinação ou qualquer coisa do tipo tá? então o ar tem que ser sempre protagonista uma dica muito legal quando está difícil faça glissando pega essa figura faz um glissando e aí perceba o quanto de ar você precisa para manter o quanto que você precisa para não interromper a qualidade do seu fluxo de ar o glissando é que vai te dizer sempre então está difícil falhou alguma coisa faz o glissando depois repete tá bom? vamos seguir isso já está melhor o que a gente faz quando algo a velocidade está muito difícil para a gente tocar fragmento diminui a velocidade isso então assim coisa dica para levar para a vida às vezes a gente quer tocar coisas que a gente acha legal mas às vezes a gente não tem ainda capacidade de tocar o que a gente acha legal e aí a gente precisa bolar uma estratégia que vai levar a gente a tocar aquilo que a gente acha legal e qual que é a estratégia? o que eu consigo hoje eu vou trabalhar o que eu consigo hoje dominei o que eu consigo hoje aumenta um pouquinho a velocidade aí eu vou trabalhar aumentando um pouquinho a velocidade dominei isso aumento mais um pouquinho até chegar na velocidade ideal que a gente gostaria de tocar então assim está tudo bem a gente querer tocar coisas legais que a gente curte mas se a gente ainda não tem condição a gente tem que bolar uma estratégia de estudo para chegar a tocar isso né conselho que eu te dou é você pode diminuir a velocidade e trabalhando isso devagar como eu fiz então você cria os exercícios eu faço isso pelo menos vamos lá vamos lá Enfim, Enfim, cria os exercícios dentro daquilo que você consegue dominar, aí você vai estudar isso, vai ficar ali, uma semana, não, tá aqui, tô dominando, dominou, aí você cria um degrau de dificuldade, o que é esse degrau de dificuldade? Um ponto mais rápido no metrônomo, entendeu? Você percebe que você já vai sair da sua zona de conforto e ali vai fazer-se estudar, dominou esse um ponto a mais no metrônomo, vai lá, acrescenta mais um grau de dificuldade, e assim, por quê? Isso é uma coisa muito importante a gente saber, porque senão o que acontece? Você corre o risco de estar estragando a sua base, consegue entender? Você vai na ansiedade de tocar uma coisa, que você quer tocar, mas ainda não tem, não tá preparado pra isso, e aí você vai esquecer do fluxo de ar, vai começar a apertar o bocal pra poder sair, entendeu? E vou além, vai se frustrar porque não sai, entendeu? Então, a grande sacada, eu acho que você pode levar hoje é isso, é você entender que você pode tocar o que você quiser, só que você precisa criar uma estratégia de estudos pra chegar no resultado daquilo que você gostaria de fazer, né? Tudo é possível, você só precisa construir um caminho, e construir um caminho passa por uma estratégia, né? Então, como é que eu vou, é que nem videogame, passar de fase, só passar de fase, então você tem uma fase mais fácil, depois você tem uma mais complicada, até chegar no chefão, né? E aí no chefão você fica ali, fica ali, só que pra você chegar no chefão, você não consegue, a não ser que você faça os atalhos no videogame, dá pra fazer isso, né? No trombone não, pegar algum atalho e ir pra fase final, mas você tem que passar primeira fase, segunda fase, terceira fase, se naquele jogo tem 40 fases, pra chegar na quadragésima você vai ter que passar por todas, entendeu? No trombone não é diferente, então, se você quer tocar uma peça que você gosta, mas ainda tá num nível difícil pra você, crie uma estratégia, né? Então você tem aí a estrutura, você tem a musculatura, você tem a extensão, então você tem todas as ferramentas pra começar a trilhar um caminho pra chegar no resultado que você quer, aí é só criar uma estratégia, né? Ah, isso aqui pra mim nessa velocidade tá complicado, com um risco de esquecer do que eu preciso lembrar pra poder executar isso nessa velocidade, então eu vou estudar qual é a velocidade que está confortável pra mim na fase que eu tô hoje, e vou estudar isso. Tá muito fácil? Vou pra próxima fase, entendeu? Aí coloco um degrau de dificuldade, aí começo ali também. Ficou muito fácil? Vou pra próxima fase, tá? Então assim, dá pra transformar aquilo que a gente acha que é difícil numa coisa muito legal e muito prazerosa, a gente só precisa usar a cabeça, criar uma estratégia, né? Então eu percebo que você tem aí a extensão, dá pra tocar as coisas, dá pra tocar. Agora você só precisa criar uma estratégia, um caminho pra começar a chegar no resultado que você quer, tá? Então se a princípio você nos seus estudos diários, né? Você trabalha da maneira correta, com qualidade de fluxo de ar, com qualidade de articulação, por que você vai estragar numa coisa que tá fora, nesse momento, do seu nível? Não precisa. Você pode tocar essa peça no seu nível. Entende o que eu tô falando? Entendo, entendo. Então você vai tocar no seu nível e vai criar uma estratégia de estudos que vai fazer você tocar no nível que você gostaria. Consegue entender? Então você não precisa deixar de tocar, ah, não, acho que você não tem que tocar, não. Você tem que tocar. Inclusive é um desafio muito prazeroso, entendeu? Se você tem músculo pra isso, você tem que tocar. Mas aí você cria uma estratégia. Ah, eu vou começar nessa velocidade aqui. Aí você fica ali, cara. Uma semana, 15 dias, entendeu? Tá muito fácil. Dominei, tá legal. Agora vamos pra próxima fase. Então a gente vai acrescentar 5 pontos no metrônomo pra te trazer um nível de dificuldade. E aí você vai ali também. Aí é diversão, entendeu? Porque o que tava chato, que tava muito fácil, começa a ficar interessante, bacana. Mas não fica tão difícil a ponto de você se frustrar e desanimar. Entendeu? Tendo. Tá claro? Então assim, é completamente possível de você usar essa peça pra se divertir e crescer. Você só precisa de uma estratégia pra não se frustrar e desanimar. Entendeu? Aí é um negócio que é muito importante de falar. Porque às vezes a gente olha aquilo e fala eu queria tanto fazer isso. Aí você vai, eu vou fazer. Aí tá muito difícil. Aí você fala, nossa, mas eu acho que eu nunca vou conseguir tocar isso. Então isso aqui não é pra mim. Não pensa assim. Não, legal. Então assim, se essa peça ela tem que chegar a 116, eu vou começar a estudar ela a 80. Entendeu? Estudo ela a 80, aí tá saindo. Agora tá saindo, eu vou estudar a 85, depois 90. O mais importante, lembra? Que eu falei. Paciência. Entendeu? Paciência. Paciência pra entender que é um percurso que você tem que fazer. Persistência pra que você possa entender também que é só assim que você vai conseguir chegar no resultado. E continuidade é o que vai te trazer o resultado. Entende? Paciência, eu entendo que existe um caminho. Persistência é dentro do meu caminho, eu não vou desistir. E a continuidade é que vai trazer o resultado que você quer lá na frente, que é tocar essa peça do jeito que você imagina ela na sua cabeça. Tá claro? Claro. Claro. Então assim, a dica de hoje, nessa aula, é que talvez você use tudo que você tem a seu favor. Você sabe soprar. você sabe tocar. Você tem a musculatura. Você só precisa usar o Fernando Davi pra te animar pra você evoluir nos estudos. E não pra correr o risco de te desanimar. Tá? Então assim, você tem tudo aí. É só você cria uma estratégia, né? E vai devagarinho chegando naquilo que você quer chegar. Então, poderia fazer uma analogia com o esporte, mas isso já tá tão batido, eu acho que a maioria das pessoas já sabe. Você não consegue, né? Ter um resultado muito bom do dia pra noite se você não tiver uma estratégia ali. Tiver algo que você, ah, vou seguir esse plano, vou fazer isso, fazer aquilo, tal, 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 pra chegar no resultado. E como o esporte é uma coisa muito fisiológica mesmo, você sente aqui no seu corpo se você pode, se você não pode, te dá uma sensação de realidade mais próxima do resultado que você quer. No trombone, a gente não sente tanto isso. Às vezes a gente toca muito bem algumas coisas e já sente que, ah, eu já tô apto pra fazer isso. A gente tá apto pra fazer qualquer coisa, desde que a gente crie uma estratégia de estudo pra chegar no resultado que a gente quer. Tá bom? Beleza? Joia. Tem alguma outra pergunta em relação a isso, não? Não, acho que por enquanto seria isso mesmo, professor. É justamente isso que eu acho que tá faltando. É, porque o que eu percebo nitidamente é isso. Quando você vai pra um nível de dificuldade a mais daquilo que você pode apresentar, os fundamentos ficam em segundo plano. Então você tem que aprender a usar os fundamentos a seu favor. Fundamento sempre no primeiro plano. Então, a maneira de se pensar é assim, dentro dos meus fundamentos, qual é a velocidade que seria ideal pra eu estudar essa peça que possa me trazer benefício? E aí é uma reflexão sua que você pode fazer. Entendeu? Bom, aqui tá muito confortável que você vai me trazer. Aí você vai ficar ali. Vai ficar feliz. Tem dor fina na veia, né? Pô, alegria, bacana, tal. Tô conseguindo fazer com um resultado muito bom nessa velocidade. Aí você vai e coloca um degrau a mais. Traz um pouquinho mais de dificuldade. Aí você pô, legal, um desafio, vou fazer. Porque se você entra num desafio muito além daquilo que você pode oferecer, o resultado é frustração. Então você vai ficar triste porque não consegue, não tá do jeito que você gostaria. Você vai tocar e as pessoas vão falar, ah, de repente, ou o seu professor, né? Olha, faz assim, faz essa... Então você não precisa passar por isso. Você pode ser, usar a cabeça e falar, não, beleza, dentro daquilo que eu tenho, eu consigo esse resultado aqui. Então eu vou fazer isso aqui. Ficar muito bom nisso aqui. Aí chega uma hora que você vai passar de fase automaticamente. Aí você vai e coloca lá um nível de dificuldade a mais. Mas o princípio de tudo é entender que dentro de qualquer coisa que você for fazer, seja um método, seja um exercício diário, seja uma peça, que os fundamentos, eles têm que estar sempre em primeiro plano. Se algo que você vai fazer te tira dos fundamentos, tem alguma coisa errada. Se você vai tocar uma peça que você vai tocar um arpejo, está sem ar, está com a articulação que não está do jeito que você gostaria, é porque os fundamentos não estão funcionando como deveriam. Entendeu? E aí você tem que olhar para os fundamentos e ver o que está rolando. Está bom? Joia. Belezinha? Obrigado, professor. Obrigado mesmo. É isso aí. Que isso, cara. Pessoal, então é isso. A gente está encaminhando para o final. Eu não sei se alguém tem uma última pergunta. A gente tem espaço aqui em dez minutinhos para uma última pergunta. Se não, a gente vai encerrar. Tem duas perguntas aqui no chat, professor. Uma do Gabriel e uma lá do YouTube, do Rodrigo. Então, a do Gabriel eu acho que eu já respondi, né? Que é essa coisa de você usar o glissando para você sentir qual é o fluxo de ar, né? Porque geralmente quando trava, pode ser várias coisas que agora a gente não tem mais tempo de falar, mas acho que o Emerson de repente pode abordar isso na próxima aula. Às vezes, sincronia mecânica. O seu braço está na frente da sua língua ou a sua língua está na frente do seu braço. Isso também pode travar. Mas eu acredito que o uso do glissando ele sempre coloca essas coisas em ordem. O glissando ele te traz essa ferramenta. Eu acho que é uma ferramenta fantástica porque ele sempre traz para você a possibilidade de você conseguir entender o que está errado. O glissando ele vai te mostrar isso, tá? E aí o Rodrigo Barbosa não consegue passar do Mi 3 no meu trombone. O Fá sai com muito custo e o Sol não sai. Está chovendo aí, Rodrigo? Não está saindo Sol? E parece que não tem mais o que fazer. Parece que a nota não vai sair de jeito nenhum. O que eu faço? Então, Rodrigo, precisa ver... Primeira pergunta. Você estuda como professor? Né? Cadê o Rodrigo? Deixa eu achar ele aqui. É uma pergunta... Ele está aqui, Luiz? Ou é do YouTube? Ele está lá no YouTube. Ah, tá bom. Então, a gente não vai conseguir falar com ele ao vivo. Então, eu vou dar só um panorama aqui. Primeira coisa. Se você estuda com professor, eu acredito que o seu professor tem que te orientar. Talvez você esteja estudando de uma maneira que está te trazendo algum prejuízo, né? Apertar o bocal demais na boca é um fator. Pouco ar é outro fator, tá? Tamanho de bocal é outro fator. Tamanho de instrumento é outro fator. Enfim, são inúmeras variantes que podem fazer com que te dificulte a vida aí. Então, o ideal seria que se você não tem um professor, procurar um professor para que ele possa ver e tentar te ajudar nesse aspecto, tá? Eu, sem te ver tocar, não consigo te dizer o que de fato está acontecendo, tá bom? Então, é isso, gente. Luísa, posso encerrar? Pode. Então, tá. Muito obrigado pela presença de todos. Foi uma grande alegria poder desfrutar com vocês essa manhã, falar um pouquinho de trombone, falar um pouquinho de fundamentos. Espero ter ajudado, né? Nesse projeto maravilhoso da USUSP e a gente aguarda ansiosos aí pela próxima aula dia 17 no mesmo horário com o Emerson Teixeira. Emerson, quer falar alguma coisa para a gente ir almoçar? Opa! Vamos lá. Som ativado. Queria, primeiramente, agradecer, né? Como participar, que isso daqui foi manto, uma baita aula. Com certeza, já chego bem mais preparado aí, pô. Essa aí já arrebentou. E já deu para entender mais ou menos esse formato, como eu tinha conversado com você, né? É uma coisa nova que a gente está se descobrindo nessa fase que a gente vem passando, né? Essa coisa de tocar, mas não estar perto do professor. Essa coisa, essas ferramentas, saber lidar com essas coisas, para que o resultado, para quem esteja do outro lado seja mais próximo, né? Do presencial. Então, acho que aprendendo bastante e vendo você falar das coisas, até dá vontade de ficar falando aqui também, né? Porque quando a gente fica assim, né? assistindo na plateia, você já bate o olho e já começa a visualizar o que eu poderia se eu fosse uma receita, né? Olha, talvez esse remédio aqui, tal, 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 ou esse chá, ou esse chá aqui para isso vai funcionar. Eu acho que é bacana, foi muito motivador aí, tem bastante gente, o pessoal aí curtiu para caramba. E é isso daí, cara, tem bastante aí. Espero que todo mundo esteja na próxima e você na próxima eu vou precisar da sua ajuda aí, meu. Claro, estaremos aí. E Luísa também. E é isso daí, vou. Então, beleza, vamos encerrar, obrigado. Obrigado pelo suporte, Luísa. Seja muito bem-vinda aí também com a gente. Então é isso, pessoal, até dia 17, às 10 horas, mesmo formato, estaremos aqui para dividir um pouco com vocês esse conhecimento que a gente tem, tá bom? Tchau.